É Piracicaba a cidade dele, o Animal Retrato do Dominguinhos vai lançar na grande disputa Estância São Miguel Obrigado aos nossos patrocinadores, a loja Zeriane também patrocinando a festa Que festa maravilhosa Abriu, abriu a porteira, é Luiz Henrique de Almeida de Piracicaba Animal Retrato do Dominguinho, olha o chão Gruta negão, sensacional Fernando Barretos É o Luiz Henrique, o atual campeão brasileiro pela Senaia Campeão de Urânia, campeão de Americana Um dos principais cowboys da Copa Roseta Gutiano Fazendo bem a sua parte E cada montaria é o passaporte carimbado para a final da Copa Roseta No rodeio tavorense de 14 a 19 do mês de novembro Segura presidente Cajuvei, aguardando nota 84.50 Ela me abraçou e deu um beijo de mel E ficou debaixo da bala Até a pouquinho tem a maior do blog Todos os tempos do sertanejo universitário Abre o portão, buchão É Wagner Campos Moura No capitão vai Wagner Cavalo duro tem que trabalhar Na cabeça pode, pode, pega ele lá Humberto Júnior Wagner Campos Moura O Flavinho Um metro e meio de altura Mais em cima do cavalo O Flavinho mostra toda a ciência E mostra a sua habilidade Wagner Wagner de Campos Moura A bordo do capitão do seu domingo de partura Passada, concluída a nota 85 pontos Eu escutei a sua história Eraçatuba, São Paulo Animal revoada do dominguinho O Edno Alves vai lançar Abriu a porteira Pediu Olha só, sensacional É o Edno Alves do Santos de Eraçatuba Gruda, gruda Olha o chão Pode gritar Pode ir Carlópolis Fernando Barretos Edno Alves Paulista de Eraçatuba Fazendo bem a sua parte Espora alta Cata curto na rédea E faz bem a parte dele Jogamento na pista de Anderson Dourado Lá nos bretes Osmar Moreira A maior nota até agora 85 pontos 75 Hoje tem Jorge Matheus Parabéns a Frutifest 2 Humberto Júnior Cadê você? Levantam a direita Firmou na canhota Vai pra cima Na espora Que faz a outra Trabalhar Tem que puxar duas De baixo pra cima Com a Pabllo Rana Pode, pode pegar ele lá Humberto Júnior Pabllo Rana Nogueira Cavalo Caju A tropa dos seus dominguinhos De partura Olha o Flavinho Ficou quase um ano Parado de condução E voltou e voltou Como vinha Escoreano Meio animal Espora alta Na frequência Mesma batida A mesma sincronia Passada Concluindo os 8 segundos Valeu O lugarzinho 86 pontos 25 Quem tá gostando do rodeio Dá um grito Mulher de cabelão É o ponto É o Diego Silvani É de Animal Caracuatá Animal Caracuatá Abrindo a porteira Diego É o Diego Silva A Garcia Mais bonito Paraí Vai sentado Vai dando show Linda apresentação Fernando Barretos Olha o Fernando Um dos co-boys Mais escoriadores Da Copa Roseta De Gutiano Esse é o Diequinha Sul-Mato-Grossense Mostrando a sua ciência A bordo animal Espora alta Na frequência Do pulo do animal Passada Concluída Aguardando os números 86 pontos 50